Mais ruído, mais fumaça, mais engarrafamento de trânsito, quase mais gente. Pra viver mais ou menos bem numa grande cidade, precisa inicialmente de três coisas. Gravatas, documentos e neuroses. Ah, gravata já me laçou, a gravata já me forcou. O tipo de escolha dela vai ser muito condicionado pela propaganda. Quantas vezes nós já falamos disso aqui? Pelas revistas que ela lê, e que existem há centenas, e que lhe propõe um tipo de ajustamento pelos filmes que vê. E pelo que ela sabe da classe social que está pra frente. Vocês já pensaram a responsabilidade que isso dá na gente? Tentamos falar para os jovens e para os adultos, aquilo que os jovens musicalmente estão dizendo e os adultos não ouvem. Eu gostaria de pedir aos mutantes que executassem. Durante todo este tempo nós tentamos mostrar, no programa, que existe um tipo de adulto que é detestável para um jovem que seja razoavelmente saudável. Espero vê-los todos na próxima semana. Muito obrigado e aqui estaremos com mais um jovem urgente. Como aconteceu no programa original, também teremos aqui um grupo de discussão que debaterá as questões colocadas pelo doutor Paulo. O encontro de hoje será a mulher, a vida sexual e o casamento, as mudanças das relações. Paulo Gaudencio, lembramos, é médico-psiquiatra pela Faculdade de Medicina da USP, psicoterapeuta de grupo e em atendimento individual. Também colunista da revista Nova, editora Abril, há 27 anos. Após o encontro, os convidados responderão às questões do público que deverão ser feitas nesse local onde eu me encontro e pedimos, por favor, para todos desligarem os seus celulares. E, sem mais, vamos chamar agora o convidado para iniciar a conversa da noite. Obrigado. Então, doutor Paulo, vamos receber um aplauso. Boa noite. Boa noite. Eu preciso falar alguma coisa inicialmente. Vocês viram um pedaço do programa Jovem Urgente, Jovem Urgente 1, que foi feito em 1969 e sem jurar. Aqui é uma tentativa de fazer a continuidade daquele programa. Eu tenho alguns convidados que estão aqui em torno, eu vou fazer algumas perguntas para eles, depois eu vou abrir para perguntas do público e perguntas que poderão vir via internet. Está bom? Há um pedido para que o público, quando for fazer as perguntas, se dirige à mesa para poder fazer a pergunta. Eu preciso falar alguma coisa inicialmente. Primeiro, o crescimento humano não é linear. A gente tem uma tese, depois a gente vai viver uma antítese para chegar a uma síntese que vai ser tese de outra antítese. E assim caminha a humanidade. A gente não caminha linearmente para um sentido. A gente vai de uma tese para uma antítese e de uma antítese para uma síntese. Certo? Essa síntese vai ser tese de outra antítese. Nós vivemos algumas revoluções no Brasil. Uma delas foi a tese. A tese, para mim, é a chamada Redentora. Eu tenho uma raiva enorme dessa revolução, porque foi a que me censurou há 40 anos atrás. Certo? Mas qual era a função da Redentora? A função da Redentora era impedir que houvesse a vitória da verdadeira revolução. A verdadeira revolução, para mim, foi a mudança do papel da mulher. Preciso falar alguma coisa sobre isso. É uma palavra extremamente importante que a gente leva pouco em consideração. Acho que é a palavra que eu mais uso nos meus textos. É a palavra manutenção. Manutenção vem de duas palavras. Mano, mão. Tener, ter. Ter na mão. Quem mantém, tem na mão. Quem é mantido, está na mão. Certo? Até o advento da máquina, o animal necessário para o trabalho era o animal forte, fisicamente forte. O homem é mais forte que a mulher. Então, o homem trabalhava e mantinha a mulher. Mano, temia. Aí, inventaram a máquina. Quando inventou a máquina, igualou o jogo. Não precisa mais ser o animal forte. Precisa ser o animal inteligente e hábil. E mulheres e homens são igualmente inteligentes e hábiles. Aí, vem a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial levou os homens para o front. As mulheres foram para a fábrica e começaram a se manutener. Engraçado. Eu acho que a palavra manutenção explica a enorme mudança que houve no papel feminino. O pessoal, os sociólogos gostam muito de falar da Simone de Beauvoir, da Betty Friedman. E, de fato, elas tiveram uma participação. Mas, para mim, para mim, a coisa aconteceu com a invenção da máquina. A invenção da máquina igualou o jogo. A tese foi redentora. A antítese foi a enorme mudança que houve na mulher e, consequentemente, no homem. Na mulher, eu acho que houve uma mudança grande. Eu vou fazer algumas perguntas para vocês, tentando confirmar essa minha hipótese. Você sabe o que é hipótese? Hipótese é chute. A hipótese é chute. Eu chuto faz tempo. Eu chuto há mais de 50 anos. Então, eu chuto bem. Mas, continua sendo chute. Eu vou confirmar se o meu chute está certo, perguntando para vocês. Está certo? Muito bom. Eu acho que a gente viveu uma tese, que é a proibição da mulher se libertar, uma antítese, mas a gente não chegou ainda numa síntese. Por que a gente não chegou? Eu acho que não chegou por dois motivos. Primeiro, porque a mulher cresceu, mas se dividiu em classe A e B e em classe C, D e E. A classe A e B botou a realização em cima do profissional. Na realidade, se europeizou. Certo? A classe B, C e D é um negócio meio diferente. A finalidade continua no casamento. Acho que a frase que eu mais ouvi é a seguinte. A moça é linda, 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 linda. Aí, ela casa, beija o príncipe, ele vira sapo e ela embaranga. Está certo? É o que aconteceu. Agora, eu vou discutir daqui a pouco o que é educar. O que é educar essa pessoa? O que é desembarangar? Porque ela se acha linda, hein? Ela se acha linda. Desembarangar é fazer com que ela seja igual à classe A e B europeizada ou não? O homem teve uma coisa interessante. A mulher deu uma crescida. A mulher cresceu muito profissionalmente. Muito. A vida, o número de mulheres que cresceram profissionalmente é um número cada vez maior. Certo? O homem não. O homem se acomodou. Então, o que a gente vê... Por exemplo, eu lembro de um episódio que eu tive com a minha geração é a geração da manutenção. Está certo? A gente manutenia a mulher. A geração em seguida... Eu lembro de um episódio que aconteceu. Uma psicóloga minha me convidou... Ela me convidou para comer uma feijoada e discutir alguns aspectos técnicos. E tentou pagar o jantar. Eu disse, pelo amor de Deus, você não vai pagar o jantar de jeito nenhum. Certo? Por quê? Porque eu era da geração da manutenção. Eu parei de trabalhar graças a Deus. Sabe por quê? Porque o pessoal agora divide motel. Pelo amor de Deus, eu não consigo entender um negócio desse. Como é que... Sabe? E tem mais. O número de homens que não está querendo dividir com a mulher também é crescente. Eu vejo uma acomodação no sexo masculino, que é um negócio que a gente vai continuar no próximo programa. Está certo? Então, a minha pergunta para vocês é... Essa mudança ocorreu mesmo? Essa mudança com a mulher ocorreu da forma que eu estou dizendo? Essa mudança com o homem está ocorrendo da forma... E, finalmente, como é que cada um imagina que vai ser uma síntese? Imagina. Porque a síntese nós não chegamos ainda. A síntese ainda está no cinzento do futuro. Mas eu vou perguntar para vocês. Eu vou começar. Vai ser voluntário daqui para cá. Vou perguntar. Seu nome qual é? Clarissa. Pode chamar de Clar. 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 Eu acho ótimo. Muito bom. E lá há quantos anos você tem? Trinta e um. Trinta e um. Casada. Casada há dez anos já. Você casou com vinte e um anos? Com vinte e dois. Vou fazer dez anos agora. Ah, barbaridade. Que juliação. Mas tudo bem. Mas foi por amor, não foi por afeto. Agora está vindo o segundo. Agora está esperando o segundo filho. Segundo filho. E está no primeiro casamento. Primeiro casamento. Seu nome? É Alexandre Nussi. Alexandre Nussi. Eu não vou perguntar quantos anos você tem. Pode perguntar. Eu vou falar. Quantos anos você tem? Setenta. Sessenta. Casado? Setenta. Que sessenta. Antes fosse sessenta. Setenta? Setenta, cara. Não tem atenção. Barbaridade como você está velho. É, velho está você naquele filme lá que você quer. Gostou daquele filme? É. Aquele filme era eu em 1969. Foi quando nós trabalhamos juntos. Foi na época. Foi nessa época. E você frequentou o programa também, não é? Você fez o grupo, né? Chamava o grupo. Ah, você fazia um programa. Eu fiz o grupo. Jovem Urgente não fiz, porque eu era muito jovem. Olha. Muito bom. Você? Meu nome é Jurema. Jurema. Quantos anos você tem, Jurema? Sessenta e quatro. Você está em que casamento? No segundo casamento. Segundo casamento. E a sua profissão é? Eu sou terapeuta familiar. Terapeuta familiar. Desculpa, eu esqueci de perguntar. Eu sou psicólogo, né? Psicólogo. Eu trabalhei com consultório há uns 30 anos. Depois eu virei fotógrafo. Virou fotógrafo. É, que é o que eu faço hoje. Parecido, né? Parecido. Eu acho maravilhoso. Maravilhoso. E você? Eu me formei em jornalismo e agora estou estudando psicanálise clínica. Psicanálise clínica. Jornalista e vai trabalhar com comportamento. Você? Meu nome é Ana. Eu tenho 65 anos. Participei do seu programa. Participou do programa. Aliás, uma participação incrível. A Ana me perguntou num programa, afinal, como é que é uma relação sexual? E eu respondi. Mas eu era completamente doida. Eu aprendi, tá? Sua profissão. E eu sou jornalista e caminho para trabalhar com comportamento. Trabalho comportamental. É. Seu nome? Isabel. Isabel. Isabel, quantos anos você tem? 25. 25. Casada, solteira? Casada há três anos com ele. Com ele. Muito bom. Você casou com quantos anos? 21. E você fez essa barbaridade com ela? Foi livre com o sentimento. Nas duas partes. Muito bom. Sua profissão? Eu sou historiadora e faço mestrado em História da Arte. Faz mestrado em História da Arte. Seu nome? É Fernando. Fernando. E eu estou, no momento, com 40 anos. Sou professor de literatura, filosofia. Consigo mexer com alguma coisa de cinema. A gente vai variando. Se o professor acaba mexendo com um pouco de tudo. Muito bom. Então, eu vou começar fazendo perguntas para vocês. Depois, eu vou fazer a pergunta para o público. E, finalmente, a pergunta para a internet. A primeira pergunta que eu vou fazer é esse papo que eu levei aqui. Isso está acontecendo mesmo? Quer dizer, houve uma mudança no papel da mulher e uma mudança no papel de homem? Voluntários aqui para cá. Eu acredito que, socialmente, é bem claro que houve uma mudança. A mulher ocupa um mercado de trabalho mais amplo, cargos, apesar de que ainda é remunerado de forma diferente. Mas eu acho que a real mudança ainda não ocorreu. É uma mudança interna. A mulher ainda se baseia muito em preceitos machistas. Machista, eu acho que é uma palavra um pouco forte, mas na manutenção do homem na vida dela. Então, essa libertação pessoal, eu acredito que ainda não ocorreu totalmente. Ela quer se mostrar mais do que realmente é. A gente se bloqueia muito, a gente ainda acredita que tem que dever papéis sociais que são determinados nesse modelo masculino de ser. Então, mudou? Mudou. Claro que mudou. Muita coisa mudou. Mas a mudança real, a mudança que vem de dentro, é o sentir-se, eu acho que isso ainda está caminhando para essa síntese. Para essa síntese. Então, o que você vê como síntese é uma consolidação da mudança no papel da mulher. Uma introjeção desse papel da mulher como igual. de não se cobrar pelos papéis sociais pré-determinados, que seja há muito tempo atrás, ou hoje mesmo, ela se forçar até uma atitude para se encaixar no papel social. Então, essa liberdade que o homem tem, o que o homem tem? O que vem de dentro? Isso que eu falei a respeito do homem que houve uma... Não houve uma correspondente mudança do papel masculino. Você concorda com isso? Mas eu acho que houve uma mudança. Por quê? Porque hoje o homem troca o papel. Sim, existem homens que ficam em casa e mulheres que vão trabalhar e sustentam a casa. Que dão a manutenção da casa e o homem fica com a criança. Só que isso é bem visto ainda? Isso é visto como natural? Eu acredito que ainda não. Da forma como é a mulher que fica em casa com as crianças. Então, é uma mudança paulatina que vem da consolidação. Que, para mim, vai ser essa síntese mais para frente. Quando isso? Não sei. Eu acho que o caminho está sendo construído com essas revoluções comportamentais, da diversidade que está sendo mais aceita hoje em dia. E, aos poucos, a mulher vai se reconhecer mais capaz e mais mulher. Ser. Não aparentar ser. Sabe? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, houve mudanças incríveis, muitas, muitas mudanças. Algumas bem-vindas, outras muito bobas. Mas eu acho que, fundamentalmente, o que a gente parece que está esquecendo é o aspecto afetivo emocional da mulher. Eu acho que, por exemplo, se você considerar o comportamento sexual como uma dessas duas categorias, eu acho que a mulher conquistou inúmeros terrenos. Inúmeros terrenos. No entanto, no aspecto afetivo, eu acho que é igualzinho em 1942, 1943, quando eu nasci. É mais ou menos o que você está falando. Então, parece que as pessoas se esqueceram, as mulheres, me perdoem, as mulheres, de cuidar dessa parte delas, dessa carência inerente de todas as mulheres. E você acha que é isso que vai acontecer numa síntese? Olha, eu acho que não tem solução, sinceramente. Esse é um problema muito sério na parte afetiva feminina, que eu não vejo progresso. Eu tive consultório anos e anos e era uma luta. Entendeu? Essa, primeiro, a aceitação e, segundo, a resolução desse problema, que não é problema. É o entendimento disso e a solução mesmo. Sabe? O afeto feminino é uma coisa perene, é uma coisa que existe sempre, não vai acabar nunca. Porque elas podem sair para a guerra com uma remetralhadora, mas elas vão querer namorar o sargentão lá na capela. Mais ou menos, né? Já vi uma cara ruim ali, mas... Então, eu exagerei um pouco, mas eu acho que essa parte emocional não houve mudança. Eu sinto muito, mas eu acho que não houve. Quer dizer, a mulher mudou o objeto primário de amor, ela está retirando o máximo de afetividade do profissional. Mas está faltando um desenvolvimento afetivo, que é mais ou menos o que você fala. Intrinsecamente, eu acho que não mudou nada. Elas deram mil soluções. E essa visão masculina, que eu falei a respeito da menor mudança do papel masculino? Uma acomodação masculina? Eu acho que os homens ficaram parados, assistindo isso aí, entendeu? Porque, primeiro, é um assunto que eles não dominam. Essa afetividade, essa carência. Homem, esse assunto não entende nada. Então, eles não acompanham essa emoção feminina. É muito difícil para eles. Então, eles ficam assistindo isso. Entendeu? Para o homem, ela... Uma mudança, mas falta um afetivo. E o homem está olhando. E o homem está assistindo. Porque ele não é um assunto que ele domina. Você sabe que a afetividade masculina é complicada. Eu tenho uma coisa interessante nesse local aqui. Eu não sei nada. Eu só estou perguntando para vocês. Você, o que acha? Jurema, não é seu nome? É, Jurema. Então, o que eu vejo é que a gente precisa, a priori, entender que existe a diferença. Que, felizmente, a diferença existe. A diferença é a complementariedade. E que, se não houver a complementariedade, não vai existir a plenitude. Então, é importante a gente sentir que houve uma mudança na mulher, que a mulher tem que mudar, sim, e vai mudar mais ainda, mas ela não pode perder a essência da sua feminilidade. Que é mais ou menos o que ele está falando, mais ou menos. E a feminilidade, ela envolve o afeto, a maternidade, a complementariedade ao homem. E o homem, eu não vejo só o homem assistindo. Eu vejo o homem intercambiando, eu vejo o homem lutando para compreender essa mulher, que no passado ele não precisava compreender, ele só precisava manter. ditatoriar, ditatoriar e que as ordens fossem cumpridas. Então, eu vejo esse homem agora indo buscar compreender essa mulher. E tem mais um aspecto, se você me permite, que é essa androgenia em nós, como seres humanos. Nós somos seres andrógenos, nós temos a nossa polaridade feminina e masculina. Então, que o homem compreenda com o seu feminino, a mulher. E que a mulher compreenda com o seu masculino, o homem. E eu acho que esse movimento está indo adiante, que esse fluxo está acontecendo. E que a síntese, não sei... O que você acha que vai ser a síntese? Mas eu sinto que a síntese vai ser essa autotransformação do ser humano. Um ser mais consciente, mais autoconfiante, mais autodeterminado, mais pleno. Se vendo no seu aspecto físico, no seu aspecto psicoemocional. Mas também se vendo no seu aspecto energético, intuicional e no seu aspecto espiritual. Então, eu acho que essa plenitude, em todas essas áreas, ela será, sem dúvida nenhuma, esse novo homem que está surgindo. Esse novo homem que está no ventre da Clarissa. Que já deve vir com todas essas... Ela vai mudar, né? Com essas potencialidades em latência, né? E, sem dúvida nenhuma, nós também estamos nessa busca dessa... Você acha que não chegou ainda o momento de síntese? Acho que a síntese está chegando. Está chegando. Quer dizer, você acredita que vai chegar e vai ser da forma que você está prevendo. Diz um psiquiatra muito famoso, chamado Paulo Galdens, que, por acaso, é meu tio, padrinho. Ele diz que o otimista é o pessimista desinformado, né? Isso. Então, eu acho que eu sou uma pessimista desinformada, uma otimista plena, ou uma pessimista desinformada. Eu vi uma definição mais bonita que diz assim, o pessimista acha que o tempo está ruim, o otimista acha que o tempo vai mudar, o realista ajusta as velas. Pronto. Bonito isso, né? É bacana. Eu sou otimista, você é otimista também. E você, Ana? Olha, ouvindo eles falarem, eu pensei muito aqui, e eu não acho que está perto da síntese, a não ser que a síntese venha amanhã, pofite, caia, que eu não sei o que seria. Acho que há muito sofrimento nas uniões ainda, na relação. E eu acho que o homem ficou sentado no seu trono enquanto a mulher mudava, ele ficou sentado no seu trono, aí, de repente, ele fala, nossa, que isso? Até mulher, gente, pode ser. Entendeu? Então, ele demorou mais, essa perplexo, ele ficou, até porque estão roubando um lugar, estão roubando entre aspas, mas estamos lutando para esta igualdade. E eu acho que casamento, eu casei três vezes, já foram, e ninguém aguentou. E eu sinto que o casamento seria, assim, quase que uma... Seremos infelizes para sempre. o casamento como vinha sendo na minha geração, pessoas que eu assisto ainda e tal. Então, esta será a mudança da relação. Uma relação equilibrada, onde um não acha que o outro é a felicidade dele, ou vai fazer a felicidade dele, porque isso da minha geração, não estou falando assim da minha geração, mas uma porção de gerações. A gente colocou no outro, ele vai me fazer feliz. O homem, eu não sei nada do que ele pensava, mas a gente achava que ele ia fazer a gente feliz. Então, eu acho que a relação, o amor, na verdade, não é uma autoajuda aqui, mas o amor é a única relação que eu posso acreditar. O amor é igualdade mesmo. é a generosidade. É a generosidade. Segunda, primeira, segunda, terceira pessoa que fala da síntese como alcançar um amor. Eu acho que não tem outro jeito. Mas você disse que é, você vai um pouco mais longe. Você acha que esse amor pode ser medido. Você falou em igualdade. Acho que sim. Eu acho que, primeiro, quando ela disse que as mulheres ganham menos que os homens, é uma verdade. eu batalhei muito, eu fui executiva há muitos anos e percebia nitidamente que quando eu ganhava um prêmio ou alguma coisa assim, era, nossa, está vendo como você ganhou e tal, quando para o homem era uma coisa normal. E deveria, assim, a gente, pela legalização, pela lei, quer dizer, ou seja, tem que haver um respeito pela lei. existe uma lei que a mulher não pode ganhar menos que o homem. Ela não é cumprida. Então, eu acho que essa coisa política e social, ela tem que haver para que a mudança haja. Tem que ter e tem que cumprir. Várias coisas que, se não entende por bem, vai entender pela lei. Tem que ter creche nas empresas. Nós não podemos, nós não podemos, é muito duro. Eu deixei meus filhos em casa e fiquei com culpa, muita culpa. Eu chorava de culpa. E tinha que estar maravilhosa. Então, essa, esse amálgama do, é uma, é um desgaste que é, acho que essa vivência da antítese, quer dizer, a gente conseguiu, eu ouvi muitas vezes pessoas me dizendo, vocês não queriam? Eu queria o que, cara pálida? Queríamos ser felizes, existir, sermos respeitados. Então, eu acho que não tem essa coisa, não sei. Você acha que a gente ainda está numa antítese que a tese continua existindo? Puxa. Puxa? Você falou, fala um pouquinho disso. Da tese? da continuação da existência da tese, da Redentora. Bom, eu tenho um exemplo recente, não importa quando, é recente, de uma, uma reunião política, onde o, a, os militares que estiveram no poder, muitos que foram até, ativos na Redentora, eles estavam comemorando e pedindo que não fosse, lutando para que a lei de abrir esse cofre da Redentora, para não dizer, da ditadura, então, eles estavam comemorando. Nisso chega um repórter de um programa, o CQC, que é um programa, não sei se mas que é uma coisa assim, bem, a verdade de uma forma bizarra e fazer, e perguntou para algum deles, escuta, você está aqui, já foi, tantos anos, não sei o que, não passou? Ele disse, passou o que? Se não fosse aquilo, ninguém seria nada nesse país. Ele disse, você não torturou também? Que torturar? Se tivesse torturado, quem sabe não tinha pessoas como você ou coisa assim. E o outro atrás, também da época, disse, vai voltar, menino, vai voltar. E pôs o dedo na tela. Aquilo me deu, assim, eu falei, gente, isso existe, isso é notícia, isso está acontecendo. Lógico que eu acho que aquilo não volta, mas aquilo ainda vive. Aquilo vive. E, portanto, essa energia nossa está permeada dessa tese ainda. E a mulher é um, como você disse, ela, a verdadeira mudança dela viria através de leis, entendeu? A lei tem que ir lá para, eu acredito na legalidade, não é por bem, vai por lei. Tem muita gente lutando. O que você acha que vai ser a síntese que você não sabe se vai chegar aí? Não sei. Eu acho, o ser humano é assim, meio complicado, criado. Eu até acho que a mulher é uma salvação, a mulher é a melhor, é o melhor criado da criação, entendeu? Desculpa. Eu tenho filho homem também, tenho quatro netos homens, mas eu acho a mulher uma boa criação. O que você acha? que é emoção. Então, eu estou aqui ouvindo tudo e juntando coisas para poder falar. Eu concordo um pouco com algumas coisas que foram ditas, discordo de outras. Eu acho que essa revolução feminina veio primeiro pelo lado da legalidade, da necessidade de uma igualdade mais jurídica mesmo. E isso foi conquistado em grande parte, mas ainda existe muito um discurso de igualdade que não é realizado, que é, você vê isso na diferença salarial, por exemplo, que foi colocado aqui. Então, o discurso está lá, somos iguais. E, depois desse discurso do somos iguais, vem o discurso do somos diferentes, porque somos diferentes. Mulher é diferente de homem, pessoas mais velhas são diferentes e mais novas e cada pessoa é diferente da outra. Outro dia, eu li um artigo que falava que o contrário da igualdade não é a desigualdade, mas a diversidade, não é a disparidade, mas o haver é vários, diversos. Então, eu acho que ainda falta muito para que haja uma igualdade verdadeira, social, cultural, talvez o discurso público seja um, mas no pessoal, no interior das casas, acontece outra coisa. eu tenho a impressão de que a minha geração tem uma relação muito diferente com a parte sexual e em relação ao homem do que a geração dos meus pais, por exemplo. Eu ouço mulheres da idade da minha mãe falarem que não se fala de sexo publicamente, que não se discutisse, etc. sendo que na minha geração sempre se discutiu entre as minhas amigas e eu acho que talvez entre as amigas de pessoas da idade dos meus pais não se discutia. Então, são duas gerações diferentes, só que elas estão convivendo na mesma sociedade. Ao mesmo tempo, uma geração sente uma coisa, outra geração sente outra. e aí você não consegue formar um discurso único, porque não existem discursos únicos. E aí, a minha ideia de síntese talvez seria uma síntese passageira, talvez que estaria vindo agora, que é poder olhar para as mudanças que ocorreram e falar não foram suficientes ainda. Porque, enquanto elas vão ocorrendo, você vai comemorando cada vitória, comemorando o voto feminino, comemorando as mulheres, uma mulher na presidência, por exemplo, cargos públicos, mais mulheres na sala de aula, mas você ainda não vê mulheres como professoras, tanto quanto homens. Depende um pouco da área. Depende um pouco do nível de aspas, importância da aula que está sendo dada. Sim, o ensino básico é predominantemente feminino, o ensino universitário é predominantemente masculino, mesmo que nos cursos de pós-graduação haja uma predominância do público feminino, como alunos, os professores são homens. então aí ainda não está acontecendo igualdade. Então, acho que talvez a síntese passageira seja voltar a olhar para as mudanças que ocorreram e falar que elas não foram suficientes e que precisam continuar mudando. Isso ainda é a antítese. Uma síntese passageira é parar e olhar, que vai virar outra tese para outra antítese. Você, o que acha? Acho que não sobrou muito para eu falar. Não, mas brincadeira. eu, na verdade, eu acho que a gente precisa entender que tem várias coisas. Quando a gente fala em uma tese, uma antítese, uma síntese, a gente está pretendendo isolar algumas coisas e isolar demais o que pode criar um problema, porque a realidade é sempre muito mais complexa do que tudo isso. uma das coisas que eu notei que ninguém mencionou quase foi a diferença que você mesmo tinha feito aqui no quadro de classes A e B, classes C, D e E. Porque, certamente, se há uma possibilidade de síntese na classe A e B, eu não vejo tanta possibilidade nas classes C, D e E por vários motivos. Inclusive, os problemas são outros, às vezes. Tem que pôr comida na mesa rapidinho porque não está fácil e a questão da igualdade fica em segundo, terceiro, quarto, quinto plano ou não tem condição de discutir essas coisas ou como vai ser o casamento. Aqui, normalmente, a gente tem um público mais intelectualizado, normalmente, mais distinto do ponto de vista social e aqui, certamente, uma série dessas mudanças estão acontecendo. Dependendo do lugar onde a gente vai, os casais com crianças muito pequenas são sempre um pouco mais velhos. Os maridos são razoavelmente grisalhos e, dependendo do lugar onde a gente vai, eu gosto muito de passear no centro, onde a classe C, D e E estão circulando ainda, os casais não são assim. Os casais são muito novinhos, empurrando um bercinho, vindo com mais um na mão e eles não estão tendo tempo de refletir. Por isso, eu acho que existe, sim, uma grande mudança. Não sei se o homem ficou tão acomodado, tinha mencionado, eu acho que ele ficou mais perplexo e, por isso, um pouco da dificuldade de agir, porque ele não sabe o que fazer. Era tão cômodo, era tão fácil, tinha tudo muito quadradinho, tudo muito pré-determinado, inclusive, se vai falar da parte sexual, era muito fácil. Chegava 15 anos, o pai levava para um prostíbulo e, ó, vamos lá, aprende agora como é que faz. E isso é o que você precisa saber. Essas coisas sumiram, ou, pelo menos, em alguns grupos, desapareceram. E, agora, vários homens que tinham uma situação muito cômoda não tiveram que lutar para mudar, porque as mulheres saíram para mudar e eles se deram conta de que, sim, várias coisas mudaram, o que eu faço agora? Então, acho que a perplexidade é um dos pontos e eu não sei se tem uma síntese. Na verdade, acho que sempre uma amálgama de pequenas sínteses que vão acontecendo quase que diariamente nessas pequenas coisinhas. Então, num ponto resolve, mas daí cria outro problema e surgem coisas inesperadas. Eu gosto muito disso, de lembrar que tem o inesperado, porque falar que vai acontecer a síntese para cá, ou é para o amor, ou é para o ódio, não sei, e se, de repente, aparece uma nova epidemia. Tinha muita coisa muito clara até o começo dos anos 80. De repente, veio a epidemia de AIDS. Pronto, um monte de coisa deixou de ficar clara e mudaram completamente. Boa parte de liberação... E outras ficaram muito claras, porque aquilo também trouxe... Trouxe outras coisas virou de baixo dos tapetes a verdade, o continente onde vive o bastidor. Exato. E, de repente, isso muda completamente o cenário. É verdade. Eu acho que eu vou abrir para que as pessoas desse cenário possam fazer perguntas. A pergunta deverá ser feita para você, não é? Então, em primeiro lugar, muito obrigado, doutor Paulo e aos nossos convidados pelo debate. E agora abrimos, então, as perguntas de vocês. Aqueles que desejarem fazer alguma pergunta, venham até aqui, por favor. Nós temos, então, esse ponto como um referencial para o microfone. procuram, procuram, por favor, fazerem perguntas objetivas de maneira tal que a maioria das pessoas possam participar ativamente. Obrigado. Olá, boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui com todos vocês compartilhando dessa experiência ímpar. Bem, de tudo isso que nós estamos exercitando hoje é fato de que temos que entender que, assim como na área de medicina, nós temos as gerações X, Y e Z. E isso faz com que temos, inclusive, a faixa A, B, C, D e E como a idade em questão. A minha dúvida, a minha pergunta, na verdade, é se estamos caminhando para essa síntese no intuito de colisão ou convergência? Bela pergunta. Vou sim. Essa é também a minha dúvida, não é? Quer dizer, então é um, é como se a resposta para ele nascesse de uma, desta interrogação mesmo. Haverá colisão para o entendimento? Eu acho que ainda vem uma colisão muito forte. eu penso de uma maneira um pouco diferente. Eu acho que nem colisão, nem o que era outro? Convergência. Convergência. Eu acho que a solução está na independência. É isso que eu acho. Da onde que vai surgir a real mudança? Independência absoluta. Mas vai haver uma colisão para que a independência... Mas a luta deve ser pela independência. Muito bem. Mas que síntese que a gente está esperando? A gente está esperando uma síntese dos outros? Qual que é a real? Qual a mudança real? A gente fala, passa conhecimento, as escolas estão mais abertas, nós temos muito acesso. Mas qual é a real? Síntese. Então, a gente está esperando que os outros... Cada um para ser, dois por dois. Cada um para ser. Você ser um ser inteiro. Um ser inteiro. E não ser uma metade em busca de outra metade. A laranja, a famosa... Aquilo que a gente falou, que você está falando no começo, a hora que o indivíduo é inteiro, a hora que ele consegue se autoconhecer, essa independência, a dependência do indo dentro, daquilo que está dentro dele, do interno. Eu medito há muitos anos. Tenho essa prática da meditação. E eu pude observar com isso que essa estar mais pleno, estar mais feliz, estar mais completo, vem quando a gente se volta, silencia e escuta essa voz interna. E é então, e só assim me parece, pelo menos para mim, que a gente vai estar feliz. E essa felicidade contagia o outro por ressonância. A minha felicidade por ressonância, mesmo que eu não queira, ela vai contagiar. Quando a gente está em um ambiente, entra em uma sala de espera, não tem nada, não tem ninguém, de repente o indivíduo começa a deprimir. Por quê? Porque é uma ressonância ali, das pessoas preocupadas, que sentaram, que se preocuparam. A vibração é importante. Eu acho que sim. Então, essa vibração, essa, enfim, o indivíduo, quando está bem consigo, ele consegue transmitir esse estar bem ao outro. Então, é um convergência. Eu acredito na minha escolha que seria a síntese. Quer dizer, quanto maior a conscientização, quanto maior a autotransformação, quanto maior a consciência do eu, maior a consciência do outro. Eu acho que é um pouco problemático a gente pensar nessa necessidade de independência e de olhar para si em primeiro lugar. Porque nós somos seres humanos, somos seres sociais. Sociáveis. nós dependemos do outro. Mas não é olhar para si. A conscientização de si mesmo é anterior ao ser social. Eu acredito que ela vem depois, porque, em primeiro lugar, ela precisa da linguagem. Do meu ponto de vista, pelo menos eu acredito. Mas não é olhar para si de uma forma egocêntrica. Pelo contrário. Não, eu entendo. É possível olhar para si sem que exista um outro? ou não? Não, ela não pode olhar o outro como salvação. É assim. Ele me faz bem. Esta é a liberdade que eu acho que ele fala. Isso sim, mas primeiro a gente precisa ter noção de que nós somos seres sociáveis, que precisamos do outro, de todos os outros para sermos felizes, de todos. Não de uma pessoa especificamente. mas, a partir do olhar para a sociedade, se colocar nas sociedades e... Eu acho que a sociedade é uma consequência. Você não é social enquanto você não for uno. Exatamente. Quase. É bom, seu direito de não concordar, mas eu acho que o ser humano é o bicho mais sozinho que existe. Enquanto ele não entender isso, ele vai ficar procurando no parceiro a solução dos problemas. Essa é. Agora, e a outra procura? Muitas coisas não têm solução. Enquanto o ser humano sozinho que ele é. É uma duríssima realidade. Mas, infelizmente, é verdadeira. Você se adequa a uma situação? Então, vamos lutar por isso. Eu acho que o objetivo de qualquer ser humano é entender isso e aceitar isso. Daí, você começa a conversar com o vizinho, pedir o cigarro. Mas é que eu acho que está havendo um conflito aqui de perspectivas. Porque, sim, tem a perspectiva da autoformação. essa aí é a que precisa de certa independência, claro, mas a autoformação só é possível a partir da existência dentro de um universo social. Eu estou... você disse que a existência de um sujeito só é possível a partir de uma existência social anterior. é uma discussão teórica mesmo. É muito teórica. É filosófico e teórico. Tem que ser prático. Não, volta para o caso clássico dos meninos lobos. Gente... Eles eram gente e eram gente. Eles tinham autoconsciência, eles tinham condição de ter autoconsciência ou não. Porque eu só posso me entender como mulher a partir do momento em que eu tenho o não-mulher. Exatamente. Se só existem mulheres, eu não me entendo como mulher. Eu me entendo como outra coisa. Eu não estou entendendo nada. Não, está certo. Está certo. Está certo. Olha, eu só posso me entender como uma pessoa com as minhas especificidades a partir do momento em que eu tenho uma pessoa diferente de mim. Bom, mas e aí? Onde você quer chegar? No ponto de que o ser humano primeiro vive dentro de um contexto de outros seres humanos para depois poder se entender na sua especificidade. Eu acho que mais ou menos acho que é concomitante. Que preguiça. Pode ser concomitante. tanto o meu aquilo que eu coloquei como seu é concomitante. É óbvio. É preciso se enxergar. A gente se enxerga também através do outro. É óbvio que sim. A gente existe. Existe através do outro. Mais ou menos é óbvio. Claro. Mas é, sem dúvida, você está muito certa. E aí tem outra coisa que acho que foi falado um pouco aqui, que aí também eu não concordo com essa ideia de que a feminilidade tem a ver com afeto e com a maternidade, cuidar dos outros e tudo isso. Quem falou de mim? Foi circulado por cima. Não lembro direito quem falou. Não, porque eu estou querendo uma briga aqui. Acho que foi ela. Ele está feliz que ele está querendo apontar. Você acha que isso não existe? Não quero apontar. Não, eu acho que existe na nossa sociedade, só que é uma construção social e cultural. A mulher não nasce... Mãe, por exemplo? Não. Ela se torna mãe a partir do momento em que ela é mãe. Mulher, mãe... Citaram, lembraram. Ela se manda bovoar por aqui. Ela se torna mãe... Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Torna-se mulher. Assim como o homem não nasce homem, se torna homem. E aí volta para a questão da revolução das mulheres. Não, mas a gente... Olha... Doutor Paulo... Não, quer dizer... Mas... As mulheres... As mulheres saíram à luta... É muita filosofia, mas é muito mais prático. É muito mais simples. Pergunta assim. Mas o prático vem da reflexão. Doutor Paulo... Vem do dia a dia e vem da reflexão. Mais ou menos... Mas você está esquecendo o aspecto emocional intrínseco de cada um. Gente, vamos parar aqui que tem gente lá que você está querendo perguntar. Você tem que pensar, pensar, pensar... Vamos dar um... Doutor Paulo... O pessoal está querendo... Ah, verdade. Ah, verdade. Ah, verdade. Se não, a gente vai ficar nessa discussão. Verdade. Passamos para outra pergunta? Passamos. Esquecemos. Boa noite. Meu nome é Soraya. Gostaria de fazer o seguinte questionamento a vocês. Vocês não acham que a revolução feminina começou a hora que ela controlou a sexualidade dela e o poder de decidir se ela queria ter filhos ou não. Ou seja, a partir do momento que ela pôde tomar uma pílula, controlar se ela queria ter filhos nesse casamento, o poder dela poder ter sexo sem ter medo de engravidar, porque ela dominava a própria vontade dela de estar estéreo ou não em relação a filhos. Eu acho que eu gostaria de saber isso, porque eu acho que a partir do momento que a mulher começou a controlar um pouco isso, ela começou a se sentir menos dependente do homem porque ela casava e, às vezes, ela era obrigada a ficar nesse casamento pelos filhos, pela gravidez, pela impotência perante o próprio poder de ser mãe ou não pelo sexo. E eu gostaria de saber, questionar o que vocês pensam sobre essa evolução da mulher, do poder dela de controlar essa gravidez. ou a sexualidade dela, isso? Excelente. Sem dúvida. Eu compartilho com você desse seu ponto, porque, obviamente, o indivíduo só pode ser mais livre quando ele puder optar, fazer as suas escolhas. E, obviamente, o anticoncepcional, o advento do anticoncepcional, sem dúvida nenhuma, trouxe à mulher essa possibilidade, essa maior liberdade. Não só, como também o compartilhamento, o diálogo. E eu estava aqui, por exemplo, ouvindo o casal, o jovem que está aqui. E vocês estão juntos há quanto tempo? Oito anos, vocês me disseram. E vocês têm filhos? Não. não pretendemos ter filhos. Então, achei bem interessante a colocação. Não pretendem ter filhos. Então, essa liberdade de não pretender ter filhos, tendo um relacionamento efetivo há oito anos, realmente é, sem dúvida nenhuma, uma benção, uma conquista da tecnologia, uma conquista do nosso mundo. se viesse sem culpa essa decisão que mal tem. Maravilhosa. Sem dúvida. Eu acho até, a gente estava conversando lá na mesa sobre isso. Hoje em dia, é um marco, óbvio, é um marco da mulher, a libertação da mulher. E, hoje, tem mulheres que podem assumir, não quero ter filhos porque eu não quero abrir mão de uma série de coisas. E tudo bem, é melhor do que ter filhos para cumprir um papel social e ser uma péssima mãe. Sem dúvida, terceirizar os filhos. E, da mesma forma, os filhos são todos... Hoje é... Terceirizar, para babar, cuidar, o que seja. Infelizmente. Não criticando... As crianças são terceirizadas. Não criticando quem precisa. A mulher pode ser uma profissional, ter seus filhos, porque tem um respaldo. Quando eu digo terceirizar, eu não digo só ir para uma escola ou ficar meio período ou até período integral. Mas não ser a mãe, né? Eu digo educare, né? Extrair do outro aquilo que o outro tem dentro. Conversar profundamente com o outro. Trazer. Eu já tive um caso, um colega meu que recebeu, como diretor, recebeu uns pais muito bravos reclamando que meu filho não sabe se portar à mesa. Que educação que vocês estão dando para ele aqui na escola? Quer dizer, a terceirização foi tão plena, tão filigrânica, que transfere para a escola até mesmo... Por isso que eu acho que tem uma colisão ainda a acontecer. Não é tão... Você é a única do grupo que tem uma ideia que vai haver uma colisão. Não, não, não. Acho que... Mas eu acho que hoje em dia ainda... Eu colocaria no plural a colisão. Tem uma ali. Eu acredito, acho que eu concordo com ela, mas eu colocaria no plural. Vai ter uma série de colisões. Série de colisões. Eu queria complementar na pergunta dela, que ela colocou também. Quero ver se vocês concordam comigo. Mesmo a gente tendo esse marco da liberdade, dessa escolha de ter filhos ou não, etc., a mulher ainda se prende em casamento por conta de filhos. Nossa! E isso até hoje? Isso até hoje? De ter filhos. Porque eu posso, no âmbito pessoal, eu não quero ter filhos, tenho essa possibilidade do anticoncepcional? Tenho. Mas a pressão social que eu recebo... Então... E aí eu falo de experiência pessoal. de ter essa escolha é incrível. Então é uma liberdade que existe no âmbito do discurso. Do discurso e da legalidade. Posso fazer. Mas no... Na prática? Na prática, no fechado, no meu particular, diariamente, eu sou confrontada por ter essa decisão. Ou seja, no seu particular, não, né? Você decidiu, não. Mas no social, você sai de você e o social te pressiona, com certeza. Quer dizer, ou seja, a gente volta lá atrás e está igual ainda, muito igual. O que está igual? Assim, mudou... O julgamento. O julgamento de fora. Quer dizer, eu acho que esse discurso politicamente correto, que é feio, algumas coisas falaram, fica bem. mas se solta e fica bem, você vai ver que mulher que faz não sei o que, não sei o que, transgride, né? E não é... Mãe não é para transgredir. Mãe, a imagem do mãe ainda é uma coisa, né? A gente conheceu até um... Exemplar, né? É, ela é exemplar. Não vai para a cama com o pai, certo? É difícil imaginar naquele corpo com o pai. E muitas não vão mesmo. Pois é. E com a amante, então, nem então. Não é... É uma coisa ainda que eu acho que a mulher ainda sofre bastante ainda esse... Entendeu? É a pressão. Por isso a colisão, assim, as colisões, né? Sim. Tem que desistir porque está tudo muito igual ainda. Você tem as duas coisas, isso que é... É, existe. Você tem tudo. um discurso de... um discurso de tolerância, mas uma prática muito difícil. Isso! Eu lembro de uma vez uns amigos... Quatro pessoas querendo perguntar. É que eu lembro de uns amigos, só para contar uma que eu acho muito boa, uns amigos meus, cujos filhos, uma menina de seis e um menino de quatro, pediram de Natal a menina um uniforme de goleira e o menino uma pequena sereia. e os pais estavam envergonhadíssimos e muito incomodados de ter que dar esses presentes porque eles tinham a obrigação de respeitar o gosto dos filhos, mas eles não queriam assumir na frente das famílias que o filho queria uma pequena sereia e a filha queria mais duas perguntas. Vai que o filho... Sim. Atenção, prestem atenção porque está vindo mais uma pergunta. Botar fogo aqui. Desculpem, mas temos bastante perguntas aqui. Então, vamos restringir as respostas. Vamos restringir. Não é? Fique quieta. Bom, boa noite a todos. Nós estamos chegando a uma condição onde a mulher se movimenta para ter conquistas e que debatemos aqui referenciadas em conquistas anteriormente masculinas. E temos um agente em estado de perplexidade que, no momento seguinte, vai se movimentar em alguma direção. Pode até se tornar mais feminino, mais dócil. A minha pergunta é em condições virtuais de igualdade onde ambos estejam satisfeitos, qual seria a síntese? Muito boa a pergunta. Ai, eu acho assim, quando ele falou, deu uma sensação de alegria, assim, não sei, foi criando uma sensação. Você estava sonhando bem, acorda. É, dessa dessa ligação a dois, sei lá, onde houvesse amizade, afeto, respeito, legal, assim, sabe que legal? gostoso. Gostoso. Eu vejo assim também. Se é um homem mais feminino, pode ser muito interessante, né? Eu tenho uma experiência disso, mas eu acho que é exatamente, é muito gostoso imaginar que tem essa relação. Muito gostoso. Entendeu? Porque ela é constantemente com atrito, né? Deve ser uma luta, né? Eu sou solteiro, então... Não sei se... Manda outra pergunta. É muito bom. Essa síntese pode ser uma síntese. E você acredita que a gente chega a ela, ou não? Olha, é... eu, assim, não posso dizer, assim, de coração que a gente chega. Eu acho que a gente luta. É o que você deseja. É o que eu desejo, eu luto para, luto de verdade, participo de coisas e tal, para que a gente possa ter uma coisa. Mas eu acho que eu ainda vejo isso. Mas eu gosto de uma coisa que eu li há uns anos, que a gente não deve esperar apenas o provável. Porque aqui a gente está falando que é provável. A gente tem que pensar também no improvável. O improvável não é impossível. Ele é possível. A gente tem que apostar naquilo que a gente acredite que seja o mais razoável, o mais positivo. Gostoso, gostoso. As hipóteses, né? Existem várias. As coisas não estão fechadas. Não. Não, é isso que ele está dizendo aqui, né? Eu acho que a própria pergunta que o nosso amigo fez, quase que a resposta já estava embutida. É, por isso que deu essa coisa boa. A resposta estava embutida na pergunta dele. Um homem mais feminino. Uma pergunta inteligente. E o que que ele disse? Se os dois conquistarem um patamar de idealidade dentro da sua feminilidade e da sua masculinidade e da sua complementariedade, da sua diversidade e se houver um respeito a essa diversidade, obviamente chegou a sinte. Verdade. Galdencio. Sem dúvida. Galdencio, aqui na internet. Tem várias perguntas aqui do lado e a fila da internet também é grande. Que bom. Bastantes pessoas querendo fazer a pergunta. A Andréia BPV, ela diz assim, para mim, o homem é muito acomodado, como sempre foi. Começando por Adão, que nunca soube dizer não. E o assunto do comodismo do homem foi um tema muito tratado aqui pela internet. E a Carol pergunta diretamente para você, se você acha que esse comodismo masculino está escondido algum medo de uma revolução feminina intensa no social, político e jurídico, que comprometa sua posição de superioridade até então. Eu acho isso, sim. É aqui que eu acho que está havendo uma acomodação masculina diante da enorme mudança e que a gente não consegue chegar numa síntese porque está faltando em grande parte uma revolução masculina. Que o homem comece a agir lutando pelo que ele quer. E pelo que ele é, né? Pelo que ele quer e pelo que ele é. Exatamente. É, mas eu... Não é? O que ele quer? Por isso que eu acho que é uma máscara que ele quer. O que ele quer? O que mais que ele quer? O Freud falou o que as mulheres querem ou o que as mulheres querem também. Eu acho que o homem... Pedindo para eu fazer uma síntese, eu acho que o homem, na minha geração, manutenia a mulher. O que houve foi uma mudança de gerações. A geração seguinte não é a geração da manutenção, é a geração do Baby Brummer. Está certo? É a geração que teve um monte de filhos. E as gerações estão vindo... O que a gente percebe no ser humano, no ser humano do sexo masculino, é uma acumulação do ponto de vista econômico. Então, por exemplo, outro dia eu tive uma entrevista, eu fui entrevistado por uma jovem que me diz o seguinte. É impressionante o número de mulheres que têm um carrão maravilhoso e que escondem o carrão do namorado. Porque ele souber que ela tem um carrão, ele vai achar ruim. Está certo? Vai se sentir inferior assim, ela. Ele vai se sentir inferior. Eu achei esse depoimento da moça um negócio assim, meio assustador, do porquê verdadeiro. Porquê verdadeiro. Eu tenho visto assim, com muita frequência, o ser humano do sexo masculino não querer dividir. Aquela história que eu falei, da divisão de motel, é um negócio que eu acho incrível. Para a minha geração, que é a geração da manutenção, eu acho um negócio absolutamente assustador. Eu não entendo. Bom, tem uma grande vantagem. Eu estou formado há 52 anos. Se eu não entendo, eu não atendo. Então, eu não posso, como terapeuta, julgar a pessoa que está trazendo aquilo. Se eu não posso fazer um julgamento, uma das coisas que eu cheguei como maturidade na minha profissão, no meu envelhecimento, foi, eu não tenho absoluta certeza de nada. É por isso que eu fiz uma síntese aqui e perguntei para vocês o que vocês acham disso que foi proposto. Hipótese. Isso aqui é uma hipótese. E eu contei para vocês o que eu acho que é hipótese. Hipótese é chute. Se eu chuto há 52 anos, até que eu chuto bem. mas continua sendo chute. A minha pergunta para vocês é, na opinião de vocês, na opinião do público, na opinião da internet, o que que tem de verdade nesse chute que eu estou dando? Que a mulher caminhou muito, 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 muito mais que se dividiu em classe A e B, em classe C, D e E. e que o homem não, o homem não está levando à frente a mudança que é exigida dele. Certo? E que isso está impedindo que nós cheguemos nessa síntese. Sinto que eu não faço ideia como vai ser, porque ela está ainda escondida no futuro. Mas que eu perguntei para vocês qual é a opinião que vocês têm, qual é o desejo que vocês têm de que a gente chegue a uma síntese. Muito bom? Doutor Paulo, eu gostaria de perguntar especificamente para o senhor, onde entra a questão da homossexualidade feminina nessa discussão? A primeira coisa que a gente aprendeu sobre homossexualidade é que o indivíduo, isso é uma coisa que eu aprendi depois da gravação do jovem Urgente Homem. Não existe tornar-se homossexual. O indivíduo é homossexual e a gente não conhece, hoje em dia não é considerado uma patologia. Então, não existe uma cura da homossexualidade. Não existe isso. não existe patologia, não existe cura. Eu acho que a gente falou bastante de homossexualidade aqui. Está certo? Mas, é, falamos da diversidade. Não damos nome aos bois. Não damos nome aos bois. A pergunta dele em relação à homossexualidade feminina, eu acho que ela acompanha, quer dizer, a união de mulheres, o amor da mulher pela mulher e tal, ela acompanha um pouco a pressão social que é maior sobre a mulher do que sobre o homem. Então, o homem que gosta do homem, eu acho que a visibilidade dele, até no próprio movimento de militância e tal, a visibilidade feminina é menor. Há uma luta. Até se mudou a letra do LGBT, quer dizer, era GBT, hoje começa com LGBT. Quer dizer, é preciso lutar mais, porque o homem também que gosta do homem, ele ficou na posição de macho. Na posição que você fala que o homem continua mantendo, certo? Sim. Então, eu acho que a conquista da mulher estende a isso também. São conquistas que o homem acho que conquistou uma visibilidade da sua homossexualidade de uma forma mais tranquila por causa de estereótipos. assim, o homem, o gay, a gente pensava em homem, a mulher já não por causa de ter filhos. Foi uma dessas coincidências do que eu, se eu estiver falando bobagem, mas o que eu me lembro é um pouco da visibilidade gay, orgulho, começa a aparecer bastante também, porque um dos primeiros homossexuais famosos a se assumir foi o Rocky Hudson, porque estava com AIDS. Corrijam-se se eu estou errado. Mas um pouco, não sei, mas um dos midiáticos mais famosos e outros também um pouco, porque a epidemia de AIDS entre homossexuais me parece que foi um pouco mais presente em homossexuais masculinos que femininos e daí muito. A visibilidade mesmo. A visibilidade apareceu e ajudou a fazer com que foi uma coincidência. um gênero masculino. Por isso que eu acho que agora... Então, não tem mais gênero. Agora, a mulher tem uma liberdade realmente maior de assumir a homossexualidade. Mas ela ainda sofre mais prisão. Ela conquistou menos ainda. Como é que é? A mulher, como lésbica, ela conquistou menos ainda. Menos que o homem. Menos ainda. ela conquista na militância, na coisa, você vê que é... É mais trabalhoso. É mais trabalhoso. É menos visível. Ela é mais... Está respondida a sua pergunta? Está bom. Que bom. Oi. Doutor Paulo, minha pergunta é no estilo do ovo e da galinha. essa feminilidade de carência citada no início do debate, ela é inorente à natureza da mulher ou é resultado... Isso surgiu de um século de uma sociedade patriarcal e repressora? Você quer saber se é uma coisa natural da mulher? Eu acho que é uma coisa natural da mulher que a sociedade patriarcal repressora proibia que fosse vivida. e que a mulher está podendo viver hoje em dia. Respondeu a pergunta? Eu só queria complementar. Eu acho que é exatamente isso, só que, como discordando um pouco de você, a maternidade. A maternidade é uma coisa que eu acho que nasce com a mulher e não tem como escapar. como uma aranha sabe fazer uma teia. Entendeu? É uma coisa que não tem jeito. Mulher é mãe. Mesmo que não seja mãe. Isso eu acho que você não quer ter filhos. Eu não sei. Agora eu vou mexer com uma muito super delicada. Não, não é essa a questão. A questão, por exemplo, uma mulher estéreo, ela está incompleta porque ela não vai poder ser mãe. muito. Ela sofre muito. Ela sofre muito. Eu sei, porque tenho amigas assim e sei profissionalmente que é assim. Agora, o que a gente estava falando? Essa carência, eu acho que faz parte da mulher. A gente tem um hormônio que vocês têm. Ela é alguma coisa assim. Os hormônios, na minha condição, eu sei que a gente... É uma coisa tão visceral. A gente chora porque a gente chora porque tem que ser bonito. É uma coisa muito ser admirada. É muito forte também. respeitado e não, como no meu tempo, está em TPM, não sei o quê, como ela é histérica. Isto foi o que a gente passou. Mas tem um fator orgânico. Minha geração passou. É? Tem um fator orgânico. Mas de qualquer forma, é respeitado. Tem que dizer assim, ela está em TPM, por favor, não. A pergunta, eu acho que passa por um pouco o quanto tem de orgânico, o quanto também tem de construção social em si. É um fato. A mulher tem... tem condição de ter filhos. O homem não tem condição de ter filhos. Foi o que o doutor falou. Agora, um homem não pode ter maternidade. Então, um homem não pode, às vezes, ser mais carinhoso com o filho do que a esposa. O homem está acontecendo com a geração... Meu filho e mãe. Onde fica a afetividade masculina? O homem está mais preocupado com os filhos e com a esposa. Agora, ela é só biológica? Não, a gente não pode generalizar. Há casos e casos. Ela é biológica, mas... Ela é biológica, mas quanto desse biológico não é reforçado? Muito. Muito. Foi a resposta do doutor. Existem os dois fatores. O biológico e o agravante social. São os dois. Tem que ser respeitado. Ao ser respeitado, eu acho que fica natural. Entendeu? Acho. Mais uma pergunta. Mais uma pergunta da internet. A Melina, ela pergunta se a libertação da mulher seria, na verdade, uma prisão ainda maior. Pois se adquiriu outras responsabilidades e se perderam outras. Como cuidar da casa, não são todas as mulheres que conseguem dar conta de tudo isso. que foi atribuído nos últimos anos? Ela está falando da dupla, tripla e quadra para a jornada. Da jornada de trabalho. É. Da dupla, tripla e quadra jornada de trabalho. Jornada de trabalho. Não queria mudar? Agora tudo. O que mantém o homem em uma posição muito cômoda. É. Já espera da gente, não é? Fazer tudo isso. Já espera da mulher fazer essas jornadas. Mas aí eu tenho uma pergunta para você. Espera da gente ou a gente faz porque tem poder? Faz porque tem poder também. Também, né? Também. Quer dizer, a coisa tem duas faces. Sempre. Eu lembro de uma paciente há muito tempo atrás que ela dizia assim, eu corto a berinjela do jeito que eu quero e o pessoal come a berinjela do jeito que eu cortei. Exatamente. Exatamente. Eu acho que tem... Do poder, né? Eu acho que tem... Eu duvido que... Não dando nome de feminismo, mas eu duvido que o homem consiga fazer, ser multitarefado assim como a mulher consegue. Eu acho que é da mesma coisa do desse sentimento que a moça falou lá, perguntou. Está na gente. Só que até que ponto... Isso é imposto, né? A imposição é um grande problema. É a grande questão. A posição social do homem ter que fazer. Você é obrigada a ir lá, ter filho, trabalhar e ter que suportar. Isso tem gente que não suporta. E pronto. Eu acho que a diferença está nas classes, né? E as classes. Essa primeira, segunda, terceira, quarta jornada de trabalho da mulher depende da classe social. Ai, amor. Porque a classe A, B... Normalmente escapa, né? As classes... Depende. Então, um homem mais conscientizado, mais compartilhador, que vem com a consciência, que vem com o cabedal teórico dele, enfim, sem dúvida nenhuma, ele vai compartilhar mais com essa mulher. Ele tem oito horas de trabalho, ele sabe que ela tem também. Então, eles vão alternar, buscar as crianças na escola, eles vão alternar, fazer o lanche para a criança quando chegar, dar o banho, etc. etc, etc, etc. Agora, eu... Como que fica isso na classe... Nas classes mais baixas, né? Quando a faxineira fez uma faxina, assim, super... Mega plus, cansativa, numa casa de três andares, chega em casa, esfalfada, né? O esposo também trabalhou, voltou, mas ele trabalhou e agora eu vou descansar. Vou tomar minha pinguinha, vou assistir meu jornal, minha TV. Ela está pedindo para eu fazer uma faxina. Então, esse é o caso. O que eu estou fazendo é que aqui explica muito... os chutes que eu dei são chutes numa certa direção. Eu vou dar um dado para você. Você sabe o número de mulheres que resolvem não ter filho? No Brasil, quanto aqui? É 30%. Nossa, é alto. 30% é um número... Razoável, nossa. É um número bastante razoável. 30% das mulheres resolvem não ter filho. Mas, se tem uma coisa que está aumentando gradativamente, é o período em que a mulher pode ter filho. Eu me lembro, quando eu me formei em medicina, primi para a idosa, tinha 30 anos. Primi para a idosa, era uma mulher de 30 anos. Hoje em dia, uma mulher de mais de 60 anos, entre 50 e 60, ela pode ter um primeiro filho, certo? Isso é uma coisa que a gente vai falar no próximo programa sobre a adolescência. A adolescência, e a apresentação que eu vou fazer para vocês, é uma consequência do progresso da medicina. A medicina criou um progresso enorme nas coisas. Aumentou a sobrevida e aumentou a sobrevida útil. Certo? É verdade. Eu, por exemplo, impressionante, eu estou com 78 anos e estou fazendo um programa de televisão. Quer dizer, os postos são ocupados por pessoas que estão nesse posto há muito tempo. Isso criou um desemprego grande. A esse desemprego, nós damos o nome de adolescência. Nós estamos realizando um antigo sonho da humanidade que é aproveitar esse tempo para fazer com que as pessoas, via pós-graduação, aumentem o seu conhecimento para estarem mais preparadas para enfrentar os postos. Mas tem uma coisa muito interessante. É impressionante como os filhos estão se casando tarde hoje em dia, não é? Eles não estão querendo sair de casa antes dos 30, 31, 32 anos porque... Está comodo, Pablo. É muito comodo. Mas isso é tudo assunto para o próximo programa. O próximo programa nós vamos comentar a respeito de adolescência e vamos bater um papo a respeito da adolescência. Está bom? Muito obrigado a vocês, então. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.